Cheguei ao Benfica em dezembro de 1979 e fiquei até 1983, com bastante conquista. Eu estou dedicando essas imagens para relembrar a todos vocês e a TV do Benfica, o canal do Benfica e a todo o grupo daquela época que eu sinto muito de saudade. Graças ao meu filho Carlos, que esteve aí muito bem tratado por Tony, meu grande amigo Tony. E teve em Portugal passando uns dias aí e foi muito bem tratado. Vou relatar e aproveitar agora, relembrar como é que eu fui. Eu fui em dezembro de 1979, contratado por presidente do Benfica, Ferreira Queimado. E com seis meses lá já disputei um título contra o Porto, 1 a 0 o gol do César. Esse gol foi na final da Taça de Portugal. Festa do futebol português. A Taça tem a sua final no Estádio Nacional. Jogam Benfica e Futebol Clube do Porto. Mercado por alguns incidentes lamentáveis, o encontro termina com a vitória dos benfiquistas por 1 a 0. Gol de excelente execução, técnica do brasileiro César. É o 16º triunfo do Benfica ao longo das 41 edições da Taça. E na outra temporada, 80-81, ganhamos simplesmente a Taça de Portugal, campeonato português e a Taça de Honra, que também tinha lá na época. E foi uma maior satisfação na minha vida eu ter ido para Portugal, porque passei mal um bocado, mas sabia que Deus iria me dar e me agradar muito. Tanto o grupo todo, todo o grupo do Benfica na época, que eu passei lá, me trataram muito bem e o país em si é adorável. E os meus companheiros aí, que eu sinto tanta saudade de vocês aí, o Humberto, o Toninho, Xalana, Shell, nosso falecido, que eu senti muito, o Bento, nosso grande guarda-reides, como vocês falam aí, que é o goleiro, o laranjeiro, enfim, o grupo todo. A gente aproveita aqui que nós estamos de quarentena, uma coisa séria que está aí em todo mundo. Eu fico agradecido por tudo que eu passei com vocês, as conquistas e, se possível, um dia voltar e rever vocês, será com um agrado muito grande no meu coração. E tenho certeza que o Xalana, que foi o primeiro e o grande amigão meu, o primeiro a me receber lá, me deu maior força, todos me deram força. Eu quero dizer a vocês que sinto muita saudade, principalmente do terceiro anel, que eu acho que hoje não existe mais, mas fiz muito gol e comemorei muito com essa torcida maravilhosa, que é essa torcida do Benfica e o terceiro anel, quando enchia, era uma coisa demais. Então, para todos, para vocês, um beijo no coração, sinto muita saudade de vocês e espero que Deus dê muita saúde a toda a família de vocês e um grande abraço mesmo, um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau! Tchau!